entendendo? Você não tá entendendo que existem as mesmas organizações que dão suporte ao Alexandre? São organizações que estão atacando a Igreja de Cristo? Não é possível que você seja tão burro ou tão limitado que você não consiga perceber a conexão entre as duas coisas. No final das contas, essa guerra é espiritual, pô. Os caras não querem destruir a sua família à toa. Eles não querem destruir a sua relação com a sua sexualidade à toa. Eles não querem destruir o seu corpo à toa. Eles não querem destruir a sua relação com Deus, com propósitos, com valores absolutos à toa. E essa é a pauta mais quente que pode existir. Uma reportagem de um jornalista sério, competente, mostrando que as organizações internacionais estão financiando a ruína e a destruição do cristianismo no Brasil, em parceria com a mesma turma que atua com o Alexandre de Moraes, a mesma turma do governo Lula. É isso aí, pessoal. Sextou, vamos pra mais um vídeo aqui do Paulo Figueiredo. Já quero deixar os créditos ao canal do Paulo Figueiredo. E toda semana vem tentando animar a população brasileira e trazendo notícias e informações que muitas das vezes a gente não consegue ficar sabendo porque ele está lá nos stakes, né? E lá ele tem algum tipo de informação privilegiada que provavelmente vai acontecer alguma coisa com o Todo-Poderoso Chefão que agora está dobrando a aposta, né? Ele esperou um tempo paciente. Os caras são pacientes. Esperou um tempo, viu que não aconteceu nada. O que ele fez? Agrediu novamente. Entrou em ação. Agora, todo dia, voltou a se falar do Poderoso Chefão, infelizmente, né? Deixe o seu like se ainda não é inscrito. Se inscreva no canal e vamos para mais um vídeo. Pastores ligados ao governo do Lula. Como é que isso não é uma pauta quente? Isso é uma pauta fervendo. Esse é o assunto mais importante. Ora, e é por isso que eu peço tanto que as pessoas façam o meu curso para não haver mais esse tipo de estupidez. A audiência tinha que ter disparado quando eu falei desse assunto. O Andrew Breitbart, que é um jornalista muito importante americano, inclusive o mentor do Stephen Crowder, ele diz o seguinte, política é rio abaixo da cultura. Então, quando as coisas chegam na política, no dia a dia, na discussão do Alexandre de Moraes e do Lula, a guerra já está decidida na cultura do povo. Só que o que o Breitbart não disse é que a cultura do povo, e o Olavo de Carvalho disse, é que a cultura do povo é consequência dos seus valores formados pelas suas religiões. Então, a cultura advém da... A política advém da cultura e a cultura advém da religião. Eu vou dar um dado para vocês. Todas as pesquisas que a gente faz internamente mostram que, entre os evangélicos, o Bolsonaro teve 70 e poucos por cento dos votos. Sabe o que significa isso? Que se o Brasil inteiro se tornar evangélico, ou se o catolicismo melhorar, se o Brasil inteiro... Porque eu acho que o número entre os católicos, mais católicos votam no Lula do que no Bolsonaro. Mas eu acredito que esses católicos, essa conta é mal explicada, porque são católicos do IBGE, que dizem que são católicos, mas não são católicos de verdade. Se você for botar os católicos que efetivamente vão à igreja, eu aposto, e aí é uma aposta, não um número estatístico, que o Lula também ia ter 25% dos votos. Significa que, se você evangeliza o Brasil, não tem roubo, não tem o que você faça, não tem o que fazer. A esquerda não subsiste. Existe um estudo aqui nos Estados Unidos mostrando que o fator demográfico que mais altera o voto é a religião. os democratas têm, a esquerda, nos Estados Unidos, tem 26 pontos percentuais a menos de votos de cristãos. E é por isso que os caras estão agindo. Quer dizer, o fim, talvez, o fim inicial seja político. O fim mesmo é demoníaco, porra. É uma luta de bem contra o mal, sim, por definição do sumum bonum, do bem absoluto que é Deus contra a destruição e a ruína dos homens que estão se drogando, que estão com famílias destruídas, que estão se suicidando, que estão se alcoolizando. Esse é a pauta quente era a fofoca do Alexandre. Está tudo errado. Enquanto a mentalidade for essa, está tudo errado. E eu estou cagando. Eu já falei isso milhões de vezes. Eu fico enormemente feliz e ainda estamos com 16 mil pessoas aqui. A audiência gigantesca batendo CNN Brasil, batendo Jovem Pan, batendo todo mundo na internet. Maravilha. Mas eu não faço programa para ter audiência. Eu faço programa para falar do que é importante e, consequentemente, acaba tendo audiência. Mas se não tiver, se eu tiver que falar para três pessoas para dizer que a coisa mais importante que tem para o Brasil é Jesus Cristo, eu vou falar para três pessoas. E paciência. pois bem, então vamos falar já. A pauta do programa de hoje ficou engraçada. Já que a gente estava falando de um assunto muito importante, vamos encerrar o programa falando de um assunto sem a menor importância. isso porque eu, obviamente, estou me divertindo. O sujeito tem o direito de se divertir. Eu acho que a gente tem a prerrogativa de se divertir. O riso também é de Deus, o bom humor também é de Deus. Então a gente tem o direito de se divertir de vez em quando. E essa semana eu me diverti horrores porque, de vez em quando, eu lembro que o energúmeno existe. E quem não sabe, o energúmeno, a essa altura todo mundo já sabe, é aquele que fazia que era por dever de ofício humilhado diariamente por mim na Jovem Pan no Morning Show e que é desesperado com a minha existência. Desesperado com as coisas que eu faço. E, nessa semana, ele resolveu publicar um tweet que eu vou botar aqui na tela para vocês assim que eu achar isso, exatamente isso aqui, dizendo o seguinte. Eu tinha feito uma postagem dizendo que estou mais ansioso que vocês sobre a bomba na cabeça do Xandão que vem do Congresso dos Estados Unidos que eu fui informado na semana passada e, infelizmente, não depende completamente de mim. Eu ainda não sou congressista. Quem sabe um dia, mas vai sair já já. Daí veio o Guga e fala kkk, esse pangaré do jornalismo que meteu o louco e prometeu na semana passada uma bomba contra o Xandão, mas nada aconteceu. Agora está sendo cobrado pelas redes. É um pateta esse golpista frustrado. bom, aí, obviamente, eu decidi ir lá e responder ao Guga. Primeiro, mantendo tudo que eu disse e dizendo que eu volto aqui para rir, volto aqui no perfil dele para rir dele em breve, porque eu sei as coisas que estão acontecendo. Ele também tentou de rir de mim quando disse ah, não vai acontecer audiência no Congresso dos Estados Unidos. Ha, ha, ha. Veio coletiva de imprensa, veio audiência, veio vazamento das decisões do Alexandre, veio Elon Musk e, agora, eu estou dizendo que vem o próximo passo e eu estou mantendo porque eu sei, eu já vi, eu já sei o que vem. Quando vem, não está no meu controle. As pessoas têm os seus, existem questões de problemas pessoais que estão acontecendo com gente lá de dentro. As pessoas são seres humanos e que têm também outras coisas acontecendo na vida. Não está todo mundo num grupo de trabalho parado exclusivamente pensando em Brasil. Infelizmente, ainda não. mas, claro, o Brasil passou a ser uma prioridade, passou a ser importante. Mas eu não controlo o que eu disse aqui na postagem, foi que eu não controlo o tempo. Agora, é muito mais gostoso, eu tenho que confessar, eu estou ansioso, quero que aconteça o quanto antes, acho que vai ser importante para o Brasil. é uma etapa necessária, mas é muito mais gostoso quando vem alguém fazendo chacota e depois você vai lá arria as calças e faz cocô em cima da cabeça da pessoa. É muito mais gostoso. Eu tive muito mais satisfação com a audiência no Congresso acontecendo quando ocorreu e da forma que ocorreu do que teria se tivesse acontecido originalmente aquela que foi cancelada, adiada. É muito mais gostoso. E aí eles têm a estratégia deles. a primeira é ah, não vai, ah, não conseguiu. Aí a gente consegue e fala ah, isso aí não vale nada. É óbvio, tem que ir minimizando. Daqui a pouco, ah, poxa, os Estados Unidos mandaram um congressional inquiry para o Alexandre de Moraes, caramba. Ah, não, isso aí não vale nada. Ah, os Estados Unidos apresentaram um projeto de lei para sancionar o Brasil e o governo brasileiro e os agentes públicos brasileiros. Ah, isso é um projeto de lei. Projeto de lei aprovado, Trump, ou quem quer que seja, executa as sanções? Ah, são só sanções. O cara tem que seguir na minimização para tentar fugir do papel do ridículo. Mas é irrelevante. Eu nem lembro que ele existe. Mas a minha resposta foi eu mantenho tudo o que eu disse e eu volto aqui em breve para rir de novo, porque já ri tantas vezes, da sua cara. Mudando de assunto, quando você vai aceitar o meu desafio de vir aqui fazer uma luta de vale tudo comigo. Ofereço 50 mil reais de adiantamento para você. Deixa de ser pip. Eu não posso falar aqui porque o YouTube é menos livre do que o ex. Mas eu digo, em tempo, esse pi não tem nada a ver com a sua eventual homossexualidade, que eu respeito. Fica à vontade. A gente só não vai lutar de espada na sauna. E aí eu falo para ele ir lá chorar com o sugar daddy, careca dele, para me banir de novo e eu vou acabar voltando para assombrar. Depois ele me respondeu. Ele não tem coragem de me marcar. Porque é a característica do frouxo. Galera, o pangaré do jornalismo Paulo Figueiredo Golpista criou uma nova fanfic. Inventou que me ofereceu 50 mil reais só de adiantamento para a gente sair na mão. Eu ofereci. Está escrito aí. Além da participação em pay per view. Perdi essa proposta. Nunca me chegou. Como nunca chegou? Está aqui a proposta, filho. Está aqui, ó. Nunca me chegou. O que vocês acham? Devo cobrar esse filhinho de vovó golpista? Ele não pode vir ao Brasil sob risco de não voltar mais aos Estados Unidos já que é suspeito de corrupção ou golpe. Corrupção e golpe. Não, só sou suspeito de golpe. Dizem num inquérito. De corrupção, não. É por isso que ele fica desafiando enquanto se entope de hambúrguer em outro continente. Realmente, eu adoro hambúrguer. Eu só como a carne, não como o pão, mas eu adoro. O cara passou a treinar boxe para perder as tetas e acha que virou Anderson Silva. Devo cobrar? Vocês decidem. E eu volto aqui e digo, bora, fala muito no Twitter e faz pouco. O desafio está feito. Não é boxe, é vale tudo, old school, não tem desculpinha para dizer. E é isso, e esse é o ponto central. está feito o desafio, Guga. Deixa de ser frouxo. Acabou a piadinha. É um desafio real. Porra, homem resolve as coisas assim mesmo. Homem, 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 homem que tem, porra, peitoral, que não tem essa porra desse saci de grilo aidético que você tem. Homem, porra, homem com testosterona. A gente vai lá e cai na porrada esporte. Os homens fazem isso desde o início dos tempos. Tu não fala. eu estou te chamando. Venha aqui para os Estados Unidos. Está feito o desafio. Eu meto 50 mil de adiantamento, você vem, assina um contratinho bonitinho, vem, e a gente faz. Como era o old school do Vale Tudo, como eu gosto na época lá do Vale Tudo, do Rolio, porra, sem regra, octógono, sem tempo, sem negócio de ponto, porra, sai, quem sair deu realmente derrotado, ou apagado, ou nocauteado, ou jogou a toalha, ou vitorioso. E, porra, eu acho isso tranquilo, é justo. Nós dois somos jornalistas, ninguém aqui é atleta profissional, nós dois temos mais ou menos a mesma faixa etária, em termos de peso, realmente, você parece ser soropositivo, mas acho que você está comendo no McDonald's aí, você chega lá, toma uns venenos, porra, dá tempo. É bom, cara. O perigo é que se você começar a tomar testosterona, corre o risco de você deixar de ser de esquerda. Corre o risco. Eu diria assim que é muito provável, uma dica para você é o fato de que quase todo lutador é de direita. Quase todo. A minha base de fãs entre os lutadores é absolutamente gigantesca. Então, se você começar a tomar uma testa, corre o risco aí, para ganhar uma massa, para ganhar corpo de homem, não esse físico de fêmea que você tem, corre o risco de você, porra, acabar deixando de ser de esquerda. Mas ainda assim é um bem, é um bem que vai fazer para a sua saúde, para você, para você como ser humano. Não acho que você vai ganhar caráter, mas pelo menos corre o risco de você começar a achar meio estranho esse negócio da... Enfim, não vou falar nada da Sauna 269, vou deixar para as pessoas falarem. Está feito o desafio, deixa de ser frouxo, só aceita. Ó, você vai ganhar um dinheiro que você nunca ganhou na vida, ninguém lembra que você existe desde o Morning Show, ninguém sabe onde é que você está. Eu estou falando de você num programa que está de novo aí, agora, audiência só, né? Com 17 mil pessoas ao vivo assistindo, meus cortes rendem milhões e milhões de views, esse corte certamente vai render vai render milhões de visualizações. A gente vai fazer um pay-per-view e eu te dou um percentual. Não sei exatamente que percentual, porque você é muito irrelevante, mas pelo menos como saco de pancada você servia no Morning Show, já de saco de pancada de ideias, serve como... vai servir como saco de pancada e vai ganhar dinheiro, dinheiro que você não ganha na vida normalmente. Eu sei que quando você ganhava na jovem, vai ganhar uma miséria. É isso. Você vai ganhar dinheiro como você não ganhou na vida. Pô, não tem por que negar. Faz que nem o popó. Cai no chão, chora e ganha o dinheiro. Você não vai perder credibilidade. Ninguém tem nenhuma. Você não tem nenhuma credibilidade. As pessoas no chat, você gostaria de ver uma luta de vale tudo, Figueiredo versus Energúmeno, nos Estados Unidos, arena televisionada com pay-per-view? Respondam aqui no chat. Eu queria participar também. Ficamos aguardando. Não quero ouvir. Eu queria participar. Deixa de ser. Eu amo esse cara aí. Eu quero ouvir. Bom, pessoal, é isso aí. Um videozinho diferente do que a gente costuma trazer, mas eu pensei. Vou levar esse vídeo. Vai que o povo gosta para dar aquela descontraída em uma sexta-feira. Obviamente, o início do vídeo tem uma pauta importante, né? Interessante. Os caras realmente estão tentando fazer algo dentro das igrejas, né? Algo meio que estranho. Mas, há escrito que nos últimos dias essas coisas aconteceriam. Dá ouvido. Quem quer dar ouvido? Que estamos no princípio do apocalipse. Sim. Acredite. Quem quiser acreditar quando vocês já viram na sua vida pessoas defenderem um grupo como... Vou falar de uma palavra mais... Para não perder alcance, né? O amasse. Quando na vida vocês viram pessoas defender um grupo como esse? gente... Quando eu era adolescente e saísse uma... uma notícia dessa o Brasil as pessoas ficavam ficariam de luto por muitos dias. Era uma tristeza assim, geral. Pessoas abatidas com semblantes abatidos odiando os responsáveis por tal atrocidade. Hoje tem gente comemorando, cara. Tem gente comemorando isso e aplaudindo esse grupo. Achando lindo o que eles fez com bebês. Quem já ouviu as histórias fica... Porque não é histórias, né? Eles filmaram e mandaram o vídeo para... Não sei para quem só sei que chegou o vídeo em pessoas lá de Israel. O mundo, né? Não Brasil mundo está no fim está no começo do fim é o começo do fim as pessoas estão emburrecidas tem uma mulher presa uma mulher presa com dois filhos de menor segundo o ministro essa mulher deveria cumprir pena em casa segundo ele porque teve mulheres traficantes que foram cumprir pena em casa e ela cumprindo a pena em casa a polícia não vai poder ir lá prender ela porque ela cuida dos filhos e aí final da história ela vai poder continuar vendendo entendeu? Vocês entendem o negócio? Ela vai poder continuar cometendo o seu erro agora a outra é suspeita de golpe um golpe onde ela não pegou um pedaço de pau não pegou um golpe sem arma sem tanque sem exército existe isso? acho que nunca vi né? Vocês já viram algum golpe desse jeito aí? só se for golpe no ringue né? um golpear o outro no ringue no queixo outra de MMA isso golpe soco só se for isso e aí essa mãe tá lá 17 anos ela entre outras pessoas 17 anos gente um dia preso vira uma eternidade você imagina 17 anos como que não fica a mente dessas pessoas que estão lá sem entender o que me dá mais raiva mas eu fico mais é como o cidadão que fez isso prendeu essas pessoas consegue colocar a cabeça no travesseiro e dormir em paz isso me deixa muito triste é gente vou ficando por aqui a gente tenta né dar uma descontraída ainda mais vem as coisas que está acontecendo e aí você acaba ficando bem abatido bem triste novamente novamente Vamos lá.